Não pensar em nada Fácil de entender Que pra conquistar algo no caminho Certamente algo também vai se perder Me diz onde é que estão As minhas palavras pra no final Eu tentar te convencer Que as horas passam e não me enganem mais Sobre você e sobre mim Que as horas me enganem E não passem mais tão rápido Ontem mesmo eu falei Sobre o tempo pra você Que enquanto você dorme e ele passa Não há nada que faça ele parar Me diz onde é que estão As minhas palavras pra no final Eu tentar te convencer Que as horas passam e não me enganem mais Sobre você e sobre mim Que as horas me enganem E não passem mais tão rápido Pra toda vez ter que anotar Pra nunca mais ter que fugir Pra não fazer o tempo parar E tomar as cores ao dia Me diz onde é que estão As minhas palavras pra no final As minhas palavras pra no final E não merem A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL